A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte. Deixa o like, bando de troço. Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos nessa aí quinta-feira, mano, em 4K. Olha a cara desse idiota em 4K. Mano, olhando vocês dois de perto assim, véi. Vocês são feis, mano. Amoram, véi. Tá, porra, mano. Imagina os caras, porra, olhar vocês dois assim, mais perto ainda. Vê que vocês são mais burros, hein, bem feis ainda, véi. Tira esse tênis horroroso. Que tênis horroroso, o que, mano? Já viu alguém morrer de tênis, irmão? Já viu? Ah, parece que é trouxa, cara. Parado o seguinte, mano. A gente não pode perder a arma, não. Já tá ligado que tá tendo greve de arma e munição, né? Se a gente perder, a gente vai ficar aqui só com a mãozinha aqui, véi. Passa isso assim. Faca de novo, né? A gente vai pegar a faquinha. Opa, parou, parou. Começar a briga de faca, tá ligado? Tá, tem estratégia? Já sabe como é que é lá dentro? Sabe posicionar lá dentro? Eu nem sei. Não faz, não, né? Todo mundo aqui, né? Lógico que ninguém aqui trabalha com o Facebook, né, mano? A gente vai chegar lá e já é... Ué, ué, como assim? O quê? Você é idiota? Você é idiota? Não, não, só. Meu Deus do céu, véi. Cadê, caveiro? Bora? Meu Deus do céu, no tanco. Caveira! Por quê? Bora, bora. Tomara que tenha dinheiro, né, e não foto, né? É, se a gente for roubar lá aí, pelo menos roubar o código fonte deles, fica melhor também, né? Dá pra ganhar grana. Mas? Mas fiquei sabendo que o Zuckenberg veio aí esses dias e deixou um cheque. Ah, que carro é esse, irmão? Meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. Não perde tempo, não. Deixa o pessoal que tá aí, ô mula. Deixa o pessoal aí. Vambora, moradão, moradão. Cadê, cadê? Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 mano. Vocês vão ver a primeira ação em 4K, irmão. Vamos fazer o Facebook, tiozão. Vambora, hein? Quem é tu aqui? O carioca. Meu Deus do céu. A sua segurança tá garantida, patrão. Relaxa. Cadê a matriz? Não, uai. Quem salvou da última vez foi eu. Cadê? Quem vai com tu? Cadê? O cara que vai com tu. Cadê o Liminha, bicho burro, velho? Bora, Lima, caralho. Ah, que moleque idiota. Ficou parado do nada. Bora, Liminha. Acorda. Porra, vou dar uma bala. Ah, meu Deus. O cara virou vedita, velho. Ih, cabelo. Deu ruim aqui, cabelo. Vamos aí. Caralho, olha esse sol em 4K, mano. Olha essa ponte. Dá pra ver todas as listras, velho. Tá ligado, mano? Olha isso aqui, mano. Olha aquele sol. O sol é redondo, né? Quadrado, quadriculado. Não, mano. Isso é louco. Pra você, o sol tá redondo na esquerda ali, irmão? Não, quadrado. Tá quadrado? Aham. Caralho, velho. Isso é sinistro. Tá no Minecraft, porra? A terra é plana, porra. A terra é plana. Ih, que motinha de lixo, velho. Meu Deus. Tá correndo pra trás, é? Porra, mas é isso. Tá usando turbina aí, ô Caveira? Ah, irmão. Você sempre fala que o bagulho é doido. É isso, velho. Vão junto aí, irmão. Vão junto aí, pra não dar merda. Não, irmão. Só quero chegar até o final da ponte. Só pra caminhar. Tem jeito, tem jeito. Aí, tá suave. Vambora pro Face, irmão. Vambora pro Face. Ô, carioca. Você já atirou o Guabê na sua vida? Suave. Cara, já, pô. Salvei, pô. Você me salvou da onde, moleque? Eu te atirou ontem, porra. Matei dois, ele que ia te matar. Coitado. Coitado, coitado. Pô, é que lixo, velho. Dois tiros. Já tava tudo na minha mira. Se eu atirou, não sei porquê, velho. Era pra eu ter atirado. Os caras atirou foi em mim. Os caras começaram com o focal. Foi daqui que foi ok. Senão os caras iam te matar. Pode crer, pode crer. Aí eu matei dois, tá ligado? Achei que você era meio burro. Aí eu gastei duas munições só. Ah, sim. Eu vi que você foi com 100 e voltou com 10. O que foi aí? O que foi aí, parou aí? Deve ser. Meu Deus do céu, TH. Chamei pra sair depois, caralho. Muito bom. Você vai pro baile depois? Porra, primeiro vamos ali. Mano, e se eu chegar lá no Facebook e deletar minha conta, fica de boa? Acho que tá de boa. Porque ali deve ser o datacenter deles, né? Sede, sede. Aí, caralho. Vamos lá, mano. Isso é verde, mano. Será que a gente consegue pegar a página dos outros? Tipo, da Nike? E depois revender, mano? Pô, irmão. Não é uma ideia. Caralho, dá mais dinheiro isso aí, velho. Vambora, vambora, vambora. Chegando aqui no Face, hein. Chegando aqui no Face. Vamos deixar nossa moto ali, irmão. E aí, vamos deixar onde? Chega pra dentro aí. Você acha que ninguém olha aqui, né? Não, pô. Vai ficar fora? Tem menor que vai ficar fora? Ih, ninguém pegou mesmo não, né? Pegou refém, velho. Não precisa não, irmão. Não precisa não, irmão. Aí se vir em helicóptero. Ah, o helicóptero que se exploda. Olha aí. Como é que eles vão usar helicóptero disso aí, irmão? Então, vambora. Vamos lá, não. Vou entrar lá logo. Vamos lá, não. Vamos lá, não. Guys, já estão vendo que isso aqui é um sonho, tá ligado? Isso aqui é um sonho. Até parece que eu vou ficar roubando o Facebook. Bora tomar uma... Vambora, vambora, mano. Bora, bora, bora. Essa porra é um assalto, hein. Vai, 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 caralho. Vai, caralho. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Vai junto, vai junto, vai junto, vai junto. Vou subir lá em cima, subir lá em cima. Não, sobe lá embaixo, burro. Vai. Vai, vai tomando, vai tomando. Vai, 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 vai. Perdeu, perdeu, hein. Ih, parece que é feriado aqui. É duas portas, tá? Parece que é feriado, parece que é feriado. Vou entrar, vou entrar aqui, ó. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Vamos procurar a parada aí, que tem que limpar. Calma, calma. Aqui não, 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 não. Tem alguma coisa aí não, né? Não. Tem que ser uma pizza aqui. Tá limpa aqui, ó. Tá limpa a próxima porta aí. Isso aqui deve ser a sala do executivo, tá ligado? Pronto. Será que o hobby é aqui, irmão? Não faço nem ideia, irmão. Vai procurando aí, tio. Ó, esses computadores aqui, ó. Tudo nosso também. Meu Deus. Tá vendo? Não dá pra roubar aqui, mano. Eu vou ficar muito puto, mano. Eu fico aqui dentro. Eu vou matar alguém ainda. Querendo vender peça de carro, mano. Se não der. Vou proteger a porta aqui. Tá, vai olhando posição boas aí pra ficar, tá ligado? Dá pra pular lá, será? Lá naquele lugar? Rapaz, vai perder coletão, hein? Pode tô sem coleta. Por quê? Meu Deus. Ah, não. Acho que eu tenho aqui, eu tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. Então pula lá primeiro. É. Não dá, mano. Não dá, velho. Não, não. Vai não, vai não. Vai não. Vai dar merda, eu acho. Vai dar merda, irmão. Vai não. Ih, vai dar. Vai dar, hein? Dá não aí de cima? Pera aí, meu irmão. É uma ideia. Eu acho que dá, é uma ideia. Não, eu devia ter passado uma capa pra você, irmão. Ficou tudo cinza. Ficou tudo cinza. Sai daí, porra. Então... Meu Deus. Ai, ai. Ai, caralho. Ficou tudo cinza, meu Deus do céu. Nossa, mano. Toma aqui, toma aqui. Vocês estão bem aí? Vocês estão bem aí? Toma aqui. Caralho, vocês estão bem? Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Ai, vai. Ô, mas dá, mas dá. Não, não dá, não. Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Aquilo ali deve ser... É paisagem do Facebook de milianos, tá ligado? É. Quem entrou aqui? Ah, tá ali verificando, né? Mano, vamos verificar o local aí pro arrobo, tio. Então, irmão. Quem tá com a parada vai aí. Não, mas calma, calma. Não, não. Eita, porra. Explodiu o caixinho aqui perto, mano. Caralho, dá pra uma explosão, velho. Caralho, velho. Explodiu o caixinho. Vambora, vambora, galera. Vou dar um corte aqui pra gente começar já essa descrama, velho. Calma aí, velho. Boa, boa, boa. Achou, 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 achou. Sadei, saidei, 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 saidei. Não, agora tem que pegar posição, né? Não, calma, calma, calma. É, pega a posição, eu vou ficar aqui. Pega a posição, pega a posição. Sai daí, hein? Sai daí perto aí da bomba. Vambora, 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 tio. Caralho, vai começar. Tá aí no quê que ele falou, velho? Não rola o ladder, velho. Não rola? Fica daí, mano. Cruza a bala aí, fica aí. Calma, calma, calma. Deixa eu explodir uma parada. Não, tá de AK. Sim, sim. Ô, cabera. Olha aí, mano. Vai, pega, pega, pega. Pega tudo, pega tudo, vai lá. Ó, eu vou ficar nessa posição aqui atrás aqui, patrão. Você tá vendo aí, eu vou ficar atrás dos pilates aqui te protegendo de dinheiro. Tá, eu vou ficar aqui olhando aqui, tá. Vou ficar de boa. Carmelho, tem que marcar alguma coisa no papel? Eu vou ficar bem grudadinho aqui, ó. Bem grudadinho aqui. Vou ficar grudadinho aqui, moleque, você é trouxa. Vou fazer o bagulho desse aí. Tá pegando grana, tá pegando? Tô, tô, tô. Boa, boa, vai pegando, vai pegando. Um real você pegou até agora? Tô usando, pô, cem mil. Ah, vai aí, mano. Deve ter dinheiro pra caralho atrás. Mano, mas eu vou te perguntar. Você tá roubando dinheiro ou criptomoedas, velho? Você tá botando a mão no HD aí, pá. Então, velho, tô puxando o que tem aqui, mano. É isso aí, vai puxando, mano. Isso aí deve ser, sabe o que que é, mano? Tecnologia nova do Facebook, mano. Sim, sim. Que é dinheiro invisível. Aí depois é... Tá ligado, mano? Tá dando a parada, na moral, dá uma parada aí, tá ligado? A parada é assim mesmo, tio. Por isso que é virtual, né? Não, exatamente, pô. Caralho. Bando de trouxa. Fica aí, vai. Vai pegando a grana, mano. E a polícia agora não chegou, não, mano. Se não chegar, é melhor ainda. Eu vou te falar que é melhor ainda. Por quê? Ah, é ruim pro vídeo. Eu queria ver tiro. Também é. É bom ver os tiros. Mas os caras não tão vendendo arma, mano. Ninguém tá vendendo arma nem munição. Se a gente perder, acabou, fi. Meu Deus do céu, mano. Daqui já era, ó. Já pegou um milhão aí, já? Quase, quase. Meio. Meio milhão. Ah, porra, é quase. Tá de brincadeira, velho. Porra, um milhão não. Quase, meio. Meu Deus, mano. Deixa eu sair, moleque lixo. Puta aqui, pô. Eu vou varar essa porta já cá, hein, mano. Ô, irmão, eu tô achando que isso aí é o tempo correto. Pegar o dinheiro e meter o pé, viu? É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, os policiais ficam com medo. Eles já sabem quem é nós, porra. É foda, né? O bagulho é doido. Ah, aqueles caras lá da mamadinha, pá. Eles nem vêm, pô. Ficam com medo. Já acabou aí, ô, Lima? Ah, não. Que isso, cara? Você tá querendo deixar o Zuckerberg pobre, pô? Caralho, não acaba não, mano. Não é aí. Que isso, mano? Um milhão e quinhentas, puta. Ai, mano, já tem quatro milhões e setecentos mil aí? Exatamente. Quatro milhões e setecentos e cinquenta mil já, hein? 295 notebook, 395 HD, quatro mil e setecentos SSD, véi. E uma RTX aqui, véi. É. Quanto? Oitocentos e oitenta. Oitocentos e oitenta? Seiscentos. Mas que lixo, não sabe nem falar, caralho. Vambora, hein, vambora. Deixa eu pegar minha moto lá, mano. Vambora, volta aí, roubar mais uma vez. Vai, vou ficar roubando. Vou roubar agora... Vou roubar o central nesse caralho, então, pô. Bora, bora. Porra. Cadê ele? Fica aí, fica aí, fica aí. Cadê ele? Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Sobe aí, caralho. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Tô morrendo de sede, viado. Toma aqui, toma aqui, pô. Bora, irmão. Pega direto aqui. Toma aqui, alguém. Toma aqui, ó. Toma a aguinha na boquinha. Vai lá. Isso aí é meu suor, mano. Eu boto dentro do energético, tá ligado? Você vai tomar. Pode ir, pode ir, pode. Carioca tava aqui com sede, mano. Aê, vambora. É, vai. Deixa o menor bebeu na água aí. Ele tá bebendo meu suor. Eu boto na garrafinha de energético. Meu Deus do céu, irmão. É uma terapia que eles falam que é bom, né? Você tomar todo dia de manhã em jejum. Meu Deus do céu. Melhor tomar sede do que morrer de sede. Que cheiro. Mano, assim, bebeu, meu irmão. Tá de calma. Isso aqui vai dar ruim, sei lá, na favela, irmão. 700 mil fácil desse jeito, mano. Que ele ia dar tiro, meu irmão. Meu Deus. Cara, eu falei pra você que 7k era meu, né? Matei vinho, mano. Ai, eu vou falar pra você, velho. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver a grana aí. O que que deu? Pega aí, pega aí. Segura, segura, segura. Tá de perto, moleque livre. Segura, segura que essa grana aqui é pesada, mano. Deixa eu ver. Essa grana aí, tá pegando aí. Pega a grana aí, pô. Ué, furadeira, porra. Foi na hora, foi na hora que eu roubei. Aê. Aí sim. Vou botar lá, pô. Ah. Aí, ó. Cadê a equipe aquática? Aí, chegando aí, irmão. Aí, irmão. Chegando aí, ó. Que porra é essa, velho? Pavela, irmão. Pavela fez isso, pô. Caralho, até aqui tem equipe aquática agora? Lógico. Já tá até preparado já pro combate, mano. Aí, aí sim. Aí, ó. Caralho. Acharam aí, pô. Pé de pato, pô. O Liminha conhece bem a água. O Liminha conhece bem a água. É, exatamente. É, ó. A gente também tem que ter equipe aquática, pô. Só os caras tem, caralho. Boa, boa. Pronto, pronto. Tá meio sem tornozelo esse aí, mas tudo bem. Ah, esse aí deve ser tecnologia nova. Tá de boa, tá de boa. Ah, não. Parece um idiota com essa merda, velho. Parece um palhaço, mas tá de boa. Bicho trouxa. Ah, não. Boa, boa, boa. Ô, recebeu a ex-enfo ali agora, hein. Recebi, recebi. É que pulava por um couro. Como é que foi a ex-enfo aí? Ah, primeiro o cara falou que você tá sendo investigado aí. Eu? É. Porque aquela... Teve uma invasão aí. Aí ele falou que ele tava aí na favela. Aí os polícias ficam perguntando quem é um tal de caveira aí. Eu tenho medo. É. Ficou perguntando pro... Perguntou pro índio e perguntou pro outro cara lá. Ele tava ouvindo. Aí meu vulgo já tá sendo falado, então. É, foi o que ele falou. Pelo que eu não tô de caveira. E um cara que tu vendeu a casa, ele falou pra mim que o cara é PF. Cara, camisa do PSG. Cabelinho, ralinho. Cara, que eu vendi cabelo. É, você que vendeu. Viu na anotação ali. Tem ali o local certinho da casa. Já sabe quem é o PF? Já, já. Já tem aqui. Camisa do PSG aqui. A gente vai tentar dar um jeito de pegar ele hoje aí, já, hein. É, então. Tem que pegar ele. Pode crer. Você não pode comentar perto das pessoas. Sim, sim, sim. Aqui, eles pulando, aqui, eles pulando. Cadê? Olha aí, irmão. Equipe aquática. Fora, equipe. Boa. Foram, foram. Meu Deus do céu, mano. Eu fico feio demais, irmão. Cadê? Aí, equipe aquática. Não sei, eu tô fazendo só um. O outro sumiu. Tô vendo só um, é. Aí, levantou, levantou. E aí, equipe aquática. Bum, bum, bum. Olha, eu tô afogando. Ué, tá alguém se afogando aí. Ué, irmão. Esse tanque aí não funciona não, irmão. Bora, vambora, vambora. É, eu tô fazendo o sentado. Vamos lá, não deu nem uma polícia. Vou dar um cortezinho aqui e já volto, mano. Pode ganhar isso tudo que você tá vendendo. Sim. Pode passar aqui não, hein. Ou a gente pode esperar o momento santo de pular. Eu sou mais toda hora de ganhar. O que eles saí ali, nó ganha. Você acha? Eles falaram, maluco de preto, maluco de preto. É, maluco de preto tá indo lá pra comprar na favela dos caras lá. Isso, você vai ouvir no rádio. Pô, os caras foram roubados. Aí volta, até se desconfiar, nós já ganhamos dinheiro, viu? É, a gente pode fazer isso. Vai descer, gente, já da favela deles que vai comprar a C4 com eles agora. Isso, agora. É, vai descer, vai descer. Guys, a gente conseguiu o rádio dos olheiros lá da favela dos caras lá da barragem, mano. A gente vai, eu tô ouvindo, só tá eu ouvindo. Pra não dar merda, tá ligado? É, tem cara com camisa de preto lá, mano. Roupa preta. Comprou duas ou três C4, no meu lado. Ela não pode nem enxergar bem. Não, não. Vamos ficar um pouquinho de longe, tá ligado? Eles vão roubar alguma munição, mano. Vambora, vambora. Vamos tentar pegar esses caras, mano. Vou roubar todo mundo que desce daquela favela, mano. Vamos ver. Os caras de moto, os caras de moto. Vai, vai, fala com eles. Você é a esquerda. Esquerda? Ah, isso mesmo, isso mesmo. Vai, 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 vai. Mano, você viu o boy? Fala pra eles descer aqui na P1, fechou? Boy, foi pra P1. Virou esquerda, virou esquerda. Virou esquerda, ó. Aí, aí, aí. Acho que esses caras mesmo. Vamos lá. Ah, lá, 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 lá. Virou direita, vai estourar a esquerda. Estou estourar, mano. Vamos ver, calma, calma. Oh, é que, meu, o que é isso? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, porra, vai. Vai, 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 vai. Tem um porro agora. Tem um porro no largo. Vai, 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 vai. Vai, porra, vai. Relaxa o caralho. e vai pai e por mim eu dava uma bala mas vamos perdoar aí fala aí mano a C4 tá aqui fala com os moleque aí fala com os moleque aí a C4 tá com nós pegamos a C4 já vai vir mais eu acho que vai ter mais não é os caras de preto ainda não tá não é os caras de preto ainda não hein rapaziada vamos ver mas aqui não dá para ver nada porra aqui não tem como ver nada caralho pegando a C4 aqui deles pegando a C4 voltando voltando para a favela voltou voltou eles vão comprar mais eu acho que é isso caralho saudade dessa área aqui da direita em tudo é mano porra deu saudade no bagulho eu tenho que ficar lá na frente mano que eu quero passar e pular também não dá para ver nada aqui essa posição que você tá aqui é uma mostra velho mas aí ó aí tá acho que ali na frente o cara fala no rádio deixa eu ver o cara do espírito lá roubou ele lá ó a gente é do espírito porra é que é isso cara é como é que os caras sabe que é nós não sei lá porra deixa aí ó ele vai descer a pegar ele de novo irmão eu não sei se você ficar na tira você acompanha a viagem eu caí da morte por isso que eu não acompanhei eu ia perguntar para alguém vamos ver vamos ver roubar o C4 dele o carro preto vai o carro preto tá com muito dinheiro sujo vai pegar ele fala com os caras tem que pegar e vou ligar em antigo próximo e tá de fez uma favela agora tem que ver se o carro preto para nossa tem que roubar esse dinheiro aí mano embora vou levar uma comida que for roubado ele deixa paper levarícia com que foi roubado é fraudula vai olha ele atrás não era de Dynasty só vai 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 Vai, vai, vai porra, vai, vai. Vai dar não, vai dar não, vai dar não. Calma, calma, circula, rouba dele, rouba dele. Anda roubar lá porra. Rouba lá, rouba lá, rouba lá. Rouba lá porra, o cara tá embaixo. Pegou, você pegou? Pegou. Então, tá ligado? Pegou? Trouxeram o dinheiro e estão pedindo mais uma C4. Pegou. E o que foi roubado, vai dar C4 para ele? Vai porra. Pega logo, pega logo, pega logo, vai. Ele tá roubando a Monation ou caixa? Amonation. Rápido, rápido, rápido. Não, só C4. Vai, alguém logo vai ficar andando filando, porra. Vai, rapa, vai rapa. 2 C4, 2 C4. Polícia subiu só. Vai, 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 vai. D3 aqui na P1. Eu roubei outro, roubei outro, bora. Eu acho que o cara tá dentro da favela ainda, mas é mesmo carro, porra, impossível. Pegou o dinheiro? Não, não, peguei não. E o outro lá? Tinha nada, tinha nada. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Porra, então o carro tá lá ainda, mano. O carro tá lá ainda. Acho que eu tô ouvindo isso falar. O carro tá lá ainda, o carro tá lá ainda. Porra, esse aí desceu muito rápido, mano. Vamos ficar lá perto olhando. Vamos, vamos, vamos. Abasteceu aí, caralho. Porra, só não abasteceu ainda, caralho. Vamos lá, mano. Meu Deus, velho. 60 mil, velho. Você que falou isso? Eu fiquei louco, velho. Porra, vambora, vambora. Tava querendo até explodir o poço aqui, velho. Vai, vai, vai. Ai, caralho. Que que é? Que que é? Manda colocar tudo em mim aqui, cara. Isso, porra. Tem que botar tudo em você logo, velho. Pra gente sair daqui, velho. Vai, 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 vai. Lotar eu, porra. Tem que lotar você, mano. Vai, porra. Vai, rápido aí. Enche isso aí, mano. Bora, 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 bora. Tá aqui, parou. Que demora da porra, mano. Fala. Você tá no rádios alemão ou no nosso? Não, no nosso. Não, no seu? Agora é no nosso? Aham. Pode crer. É, a gente tá nos comunicar, vocês dois nos alemão. Não fica difícil, velho, trocar ideia, né? Cala, cala, cala. Aí eu tô assim, fala com eles, mano, que a gente tá atrás. Aí eu não conseguia falar, porque o TH tava no rádio alemão ainda. Pega o cara. Cara, aí sim, hein, irmão. Aí sim foi a prática, velho. Toda hora que os caras venderem um bagulho não vai ganhar, velho. Cala aí, cala aí, cala aí. É azul, é o carro azul, é o carro azul. Puta, mano, esse carro corre muito. Corre não. Vai, já vai, já desce, já desce. Vai, 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 vai. Já tem voz, já tem voz, já tem voz. Mas então dá uma pé. Vai pé, vai atrás, vai atrás, vai. Vai. Volta, volta, volta. Não quer parar, cara? Vou focar, tipo, vou focar. Pneu, pneu daqui. Pegou uma foto aí embaixo, hein. Beleza. Rápido, rápido. 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 Põe isso aí logo. Manda saquear logo o outro, logo de trás também. Saquei, saquei os dois, saquei os dois rápido. Caralho, a bala comeu, velho. O bala comeu, irmão. Tem quantos policiais lá? Não sei, não sei, não sei. Só foca aí em olhar, vai. Alguém olha a parte de cima, a gente olha aqui embaixo. Olha acima aí, que nosso botão ali embaixo. O da mostra, ele é morador. Boa, boa, cara. Menos três ali, irmão. Pode bater, competente, beleza. Boa, boa, boa. A gente precisa de arma, caralho. É os caras que foram comprar arma. Traz mais uma C4, moleque sem camisa aqui. É. E? Tá ligado? Sem camisa, trouxe o dinheiro aqui. Traz mais uma C4. Perdeu. Ae, mano, a C4 já era. Não morreu? Acabou? Não, porra. Dominique morreu. Como? Beleza. Rouba ele, rouba ele, rouba o bagatão. Fechou? Pô, caiu o nosso, caralho. Como que caiu o nosso, mano? Rouba o Dominique, rouba o Dominique. Eita, porra. Pegou as coisas do cara lá? Não, não. Pegou, falou que pegou. Nossa, caiu o nosso, mano. Tem que levar pro hospital, velho. Vou levar pro hospital, cara. Calma, calma. Vou levar, vou levar. Vou deixar ele lá. Lógico que continuar, irmão. Vambora. Polícia, polícia, caralho. Vambora, mano. É a rota, filho. Vambora. Vambora, vambora. Vambora. Caralho. Vai vir igual um louco aí atrás, hein. Passou a moto. É moto mesmo, viado. É moto, filho. Vai embora. E se vier as motos, eu meto mal também. Vambora aí, vai indo. Caralho, doidão. Vambora, vambora. Quantos PT ele ganhou? Acho que foi duas. Aqui, o... O... O Calvira mandou ir pra quebrada. Pra quebrada, guardar as armas? É, guardar as armas. Bom, bom. Depois a gente volta de novo. Vambora. Vambora, vambora. 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 Que rádio boa essa que a gente pegou, hein. Tá. Vai, vai. Aquele... Aquele cara ali vai... Eu vou dar um tapa na cabine dele, mas vai ganhar... O Vera Verão, ele, pô. Vera Verão que passou a info, velho. Eu lembro dele, mas ele já veio aqui na favela. O info gostoso. Tem que dar uma grana pro cara, dando duas armas. Que a... Que a informação daqui careca ali foi... Ó. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Eu vou dar uma grana a ele ali. É, vão ter que salvar uma grana. Não, salvo. Guarda lá. Toma aí. Vai pegar umas paradas aí. Toma aí. Pegou o que, Lutz? Pegou o que, Lutz? Pegou o C4. Bora, Vera Verão. Chega aí, caralho. Tentaram roubar o núcleo de novo na pista. Eu falei pra eles ir pra uma mais mais. Tá ligado? Só aqueles conzeiros da fogo. É surdo esse porra, mano. Esse cara tá chato, irmão. Não tô conseguindo sair, irmão. Não tô conseguindo sair do bagulho. Eu preciso ouvir, velho. Eu preciso ouvir, velho. Eu não tô conseguindo sair, velho. Pode crer. Esse tipo de informação que você trouxe pra nós é a melhor coisa que a gente tem, tá ligado, velho? O poder é a informação, velho. Informação é pop e é tudo, tá ligado, irmão? Tô ligado. Não toma aquelas rinfo que você recebia lá do Carlos Alberto, tá ligado? Pode crer, né? Isso aí mesmo. Pode crer, irmão. Lembra a gonzinha aqui de aviãozinho? Eu lembro, eu lembro, porra. Só que você não soube voar, né? Aí quebra, né? Fui até ali. É, você foi até ali do outro lado, tô ligado. Fez igual o Santos Dumont, né? Falou que inventou o avião, mas subiu dois metros e falou que é o inventou. Mas tá de boa. Tá tranquilo então, mano. Mas é isso aí, mano. Se tiver mais informação lá, se fazer essa parada aí, a gente paga mais, entendeu? Se tu conseguir fazer as paradas, as paradas você vai conseguir, entendeu? Quanto melhor a informação, melhor o dinheiro. Exatamente. Açaí foi boa. Conseguiu dar um prejuízo nos caras, tá ligado? Tô ligado. Aí é só se estivar em nada, tentar pegar aí a informação dos caras. Exatamente, irmão. Isso aí, só não passa mais pra ninguém, entendeu? Entendi. E usa a máscara aí, beleza? Os caras não... É, usa a máscara. Esse crânio seu aí, cuidado, porra. Dá vontade até pra você ir lá, mano. O que é? Ih, carai. Vai doer machucar o cara aí, porra aí, ó. Só pra acordar, só pra acordar, tá de boa, mano. Baixa aí, mano. O que é isso? Faz nada com o moleque não. O cara foi bom, o cara foi bom, o cara foi bom. O que é isso? Calma, porra, calma, porra. Vamos baixar o quê? Baixa aí, mano. Baixa aí, mano. Baixa aí, mano. Meu Deus do céu, mano. Aê, boa, boa. Vamos dar um brilho na cabeça. Aí sim, carai. O cara tá dando um brilho na cabeça. Caraca isso aí, irmão. WL fazendo carinho na cabeça do cara aqui, velho. Vamos assim fazer carinho na cabeça do cara. Ah, carai. Não entendi nada, mano. Agora que eu tô vendo, velho. Agora que eu tô vendo. Vocês dois são parceiros de algum longo tempo, irmão? Obrigado, velho. Vamos lá. Cara, que carai, velho. Que parada de carinho na cabeça do cara. Tá safe, porra. Brilhar a careca do mano aí, porra. Tão limpando sempre, irmão. Tem. O cara vai tentar voar de novo, mano. Tipo, ele já tá aqui. Os caras tão falando no rádio ainda, guys. Ele não é um idiota ali. Falou que ia pular e não pulou. Deixa eu sair do rádio dos caras. Que? Cruzei os braços sem querer? Nossa, o menor é confuso, hein? Ele é idiota, velho. Vamos ver. Caralho, velho. Mudou, mudou. Calma, velho. Calma, deixa eu só ver que o cara... Meu Deus do céu, velho. Que? Ele caiu lá dentro, mano. Que isso, velho. Ué? Que isso, velho. Não entendi essa, não. Parou, 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 alpinista. Tá bom, alpinista. Tá bom, mano. Tá bom, tá bom. Meu Deus do céu, que moleque idiota, velho. Vai de novo, velho. Vai de novo, velho. Olha lá, olha lá. Mano, que que você fica querendo fazer, velho? Meu Deus do céu, Lafon. Não sei, mano. Que é provável pra você quem consegue, eu acho, irmão. Que ele quer ser um aviãozinho? É, olha lá, ó. Olha, olha, olha. Meu Deus, mano. Nossa, Lafon. Olha, conseguiu, velho. Que isso, cara. Meu Deus, conseguiu porra nenhuma. Ele tá lá em cima. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Caralho, velho. Meu Deus. Moleque é bom, hein, velho. Ele não para, não. Ele não para, não. Ele tá piradão. Ah, não sente dor. Que isso, velho. Agora se pular daí de cima aqui embaixo, ganha o prêmio. Não tem como, velho. Ah, bate a rádio pra ele aí. Batei aqui e acabou o rádio. Eu achei que você ia cair nessa, irmão. Tem um cara aqui na garagem, mano. Deixa ele pegar o carro primeiro. Deixa ele pegar o carro primeiro. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ele ia falar nada. É, velho. Tá aqui na favela. Ah, não, velho. Que? Eu, 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 eu. Ah, ai. Qual foi? Nossa, TH, velho. Eu ouvi uma voz escaparando. TH, tá aqui na favela? Caralho, que susto. Eu achei que era nosso. Acho que ele tá ali na garagem, mano. Olha lá ele saindo com o Fusca. Não, eu não consigo. Vai, vai, vai. Não, não é esse aí, não, não é esse não. Você vai mandar rádio, você vai mandar rádio. Vamos ver se ele vai mandar rádio. Calma, calma, calma. Vamos ver se é o cara do Fusca. Manda rádio, vai, manda rádio. Só quero que ele mande uma rádio falando que é ele, velho. Só mora na cabeça, vai. Vai, vai, vai. Vamos fazer a proteção, vamos fazer a proteção. Tá, 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 deixa ele coisar. Desceu outra moto. Deixa ele subir, deixa ele subir, deixa ele subir. Esse aqui a gente pega. É ele. Você vai sequestrar, irmão. Fala a coisa que faz pra levar, hein. É pra levar, é pra sequestrar, hein. Ô, para aí, budão. Fala. Tá ligado os moleques da Tiger que ele tava roubando todo mundo? Ele não. É o que? Tá ligado os moleques da Tiger que ele tava roubando todo mundo? Tá ligado. Os dois, as duas motos que eu tava roubando, tava passando e tá ligado. A moto tava descendo, a moto tá descendo lá. Tá ligado, hein. Tá ligado. Relaxa ele subir aí, pô. Os moleques tão tão de fuzil lá em cima que vão fazer. Esconde aqui, Gabi. Dizem que os moleques tão tão de fuzil lá em cima. Se eu visse aí não, vai fazer banco, pô. Acabou de falar que vai fazer banco. Banco? Que banco? Irmão, vamos buscar lá naquele banco lá, irmão. Quem tão assaltado, moleque, quem tão subindo, irmão. Os caras vão fazer banco. Ah, bora. Quem foi te roubar? Os caras jogaram muita droga. Agora qual banco que ele ia fazer, né? Central, falou. Pô, mas eles vão vir de fundo e a gente vai ficar de pistola lá dentro? O que que tem, carai? É nós, carai? A tropa do rosto. Pessoal lá de cristal, irmão. Do nada ele já sabe que ele é nós, velho. Como isso? Ah, mas a gente sabe, carai, hoje. Tem uma bola de cristal dentro da bunda desse. Deve ter. É uma amarela? Rapata. Peraí, estou roubando banco. Estou roubando banco. Estou roubando banco. Estou roubando banco. Não sei qual que é a cor, não, pai. Tá, é porque... Estou roubando banco já? Será? Não, tem uma tag amarela que está com a gente aqui, tá ligado? Não, tá, tá. É porque mais cedo aí um cara... Não vi ninguém, não vi ninguém ainda. Mota pra caralho, pera. Mas tem daí um cara que deixa arrumar tag amarela aí. Não sei se é dos caras, tá ligado? Tag amarela, moleque. Que que é isso? Tag amarela. Vai, vai, vai. Todo mundo passa atirando lá na porta lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha os carros deles lá. Olha. Está a favela. Tem camisa também, tá ligado? Não acertou aí. Vai, 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 vai. Chegou quantos caras aí? Quatro. Quatro. Está tudo com rode? Boa, boa, vai. Vai dar polícia pra caralho naquele banco, velho. Puta que pariu, mano. Esperar os caras na favela, né? Com dinheiro, cara. Com dinheiro. Nossa, pior que dá, mano. Meu Deus, isso aí. Aí, você viu? Você ouviu? O quê? Os caras vão entrar no raid aí pra trocar ideia com os deles lá, ó. Uh, beleza. Aí, ó. Então, vamos meter o pé? Vamos meter o pé? Caralho. Vai pra onde? Não, não vai adiantar nada pra fazer aqui não, mano. Não, vamos atrapalhar um pouquinho, mano. Quero pegar e fazer onde que eles vão fazer com o banco. A bola tá comendo lá, mano. A bola tá comendo, tio. Vaza daqui. É a polícia contra os caras, mano. Vaza daqui, vaza daqui. Deixa os caras, fi. Hora de invadir, tá louco? Invadir lá? Por trás? A favela? Por trás, por trás. Vamos por trás. Ô caveira, ô caveira, ô caveira. Deu certinho. As polícia tá tudo metando mal nele. Deu certo. Então vamos, vai. Vai, 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 vai. Vai ficar parado? Calma aí, mula. Você tá com faca aí, né? Os caras tão de faca. Ô, não tô não, mano. Você tem, irmão. Ah, não, não. Vamos ter queimado. Ó, tem um que tem faca e o outro dá um. Foca teu lulo, pei. Tá suado, cara. Vai o abacaxi ventinho, hein? Nós vamos dominar a vela, cara. Vim de droga lá. Vamos embora, vamos embora, pô. Pegar do baú dos caras. Exatamente, porra. Vamos começar a comercializar aí, 3x10, porra. Vamos embora. É, eu vou tentar com você, pei. Aí, vai nessa entrada aqui, nessa entrada aqui. Então, agora eu vou pegar 2x10. Quer ver como passar os caras? 2x10. Mano, a gente fica na posição aqui que eles vão ter que dar uma freada. A gente poca, tá ligado? Fala com alguém lá pro caveiro ouvir. Tem que ser uma curva. Essa curva aqui, ó. Aqui, ó. Essa curva aqui, a gente poca, ó. Manda ele voltar. Volta, volta, volta aí, volta aí. Manda voltar, manda voltar. O patrão tá mandando voltar aí. Fala alguma coisa. Por que, patrão? Aquela curva ali, eles são obrigados a frear. Eles vão subir ali, mano. Eu acho. A gente poderia pocar eles ali, entendeu? Quando eles frear, mano. Então, vamos. Será que eles estão botando? Bota as motas aí, escondidas aí, mano. Porra, os caras estão na merda, velho. Vai, vai, vai. Para aí, para aí, para aí. Aí, aí. Tá bom. Sai andando mesmo. Tem que ficar na posição que eles não vêem você, cara. Isso aí. Tá. Eu tô achando que os caras morreram lá no banco. Isso aí. Se morrer não chega bacana, a polícia saqueia os caras. Exato, mano. Bota roupa de polícia, tá ligado? Não, não. Aí ninguém sabe o que é polícia, cara. Ué, 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 ué. Aqui não. Carnaval tá chegando, porra. Ninguém vai saber, porra. Vai, 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 vai. Vamos passar lá na frente. Vai, vamos ver. Vamos ver se os caras se enterraram ou não. Cuidado de passar perto deles, porra. Fica na esquerda. Olha a polícia, olha a polícia. Meu Deus do céu, mano. P2 ou P1? P1. Bob e polícia lá, mano. Tem o Bob e polícia. O Bob tá lá, tiozão. Vai que os caras correram, mano? Fica parado assim não, que vai ficar aí moita, sua búchumula. Tem um cara do lado nosso. O que chegou aí agora é morador? Morador, morador. Ó, irmão, oi, 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 oi. Ganhou? P1. 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 Ele vai comprar galão e vai explodir o carro lá atrás mano, deixa eles tacar gasolina mano, explodir aquela merda Tem que montar e sair da linha de peça mano, só jogar um bolo ali no frente vai Onde, onde, onde? Não, não, volta aí porra, que que é? Deixa eu ver o carro lá, vai lá caralho Calma, 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 calma Esse cara vai explodir o carro ainda Vai, 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 vai Por isso vai achar que é nós aí do grupo dos caras mano, quero que eles se dane filho Vamos colocar aqueles caras ali na frente irmão, vamos entrar naquela favela, cadê o Caveira mano? Cadê o Caveira? Cadê o Caveira? Cadê o Caveira? Ô Caveira, vamos entrar nessa favela aí Polícia não irmão, não atrapalha o nosso É pô, a gente já fez uma parada massa pra eles pegarem os caras Aqui, vamos lá, invadir esses animais pelas costas irmão Pela frente aqui mesmo pô Então vai, é isso mesmo, bora Cadê os caras? Calma Calma, calma Eu quero ver eles me roubarem Ô, quero ver eles me roubarem, tem alguém aí, calma Olha lá embaixo, olha lá Cara, cara, vou meter bala Não, cara, vou meter bala Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mano, tem bilhete Boa noite Boa noite Vamos lá, vamos lá Esses caras aí Esses caras aí, eles falaram lá Esses caras aí, eles falaram Vai, 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 vai Vai, porra, vai Calma, calma, calma Tá todo mundo assim não, vai, vai Cuidado aí, mano Cadê, mano, vai com a sua noz aqui? Ah, vou sonhar, certeza Só tem noz aqui, moleque lixo Ó, levanta Já tomou, já tomou, 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 tomou de fuzil Tem fuzil ali, você vai pegar, tá? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Pegamos de fuzil ali, pegamos de fuzil, hein Calma, calma Calma, calma Cadê, cadê, cadê? Vou subir, vou subir, vou subir Tem outro? Não, vou pegar o fuzil lá, porra Vou pegar o fuzil, volta, volta Vai, vai lá, vai lá, vai lá O cara do banco, ele fugiu pra cá Ah, eu vi, eu vi, vem, vem, vem Ó, nem desce, os caras tão falando no rádio Fudeu, 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 os caras falaram Fudeu, fudeu, os caras falaram Para, 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 para Para, moleque lixo Para, porra, eu quero arma, caralho Pula, patrão Calma aí, vai devagarzinho Caralho, eu quero arma É, sobe, é, sobe Você quer me dar um movadão, velho Saquei, saquei Revisa primeiro Caralho Como que tá com certo o bagulho dele logo agora Segura E aí, agora Porra, mano, seus olheiros é muito burro Tá ligado, irmão A parada deu ruim por causa dos seus olheiros, mano É foda, hein O cara é morto, eu tô falando com ele, mano Ah, caralho, essa arma que eu quero, irmão Vai, cara, eu não sei, mano Eu vou subir, eu vou subir Cadê a arma que eles estão Que que pegou, que que pegou desse imbecil aí Vai, mano, caralho Paca fogo nessa porra tudo Cuidado da nossa moto, hein Pera aí Matar os olheiros tudo Quero ninguém pra trás não, hein Vai, 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 vai Cadê a moto? Pô, cai, 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 cai Fudeu, 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 fudeu Vai pra cima, vai pra cima Ô, dá uma comida aí, dá uma comida aí Eu tô aqui embaixo, velho Vai, 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 caralho, vou tomar tudo aqui Caiu na água, caiu na água, caiu na água, patrão Mete o pé não, pô, fica aí, caralho, tá subindo, hein Mete o pé não Mete o pé não Vai, mete o pé não Vambora Pega a moto, pega a moto, eu quero a moto pra gente descer Volta, volta e pega a moto, vai Vai, vai Volta e pega a moto, volta e pega a moto Volta e pega a moto Vambora, vambora Morri, morri, tropa, morri, tropa Morri, você morreu, irmão Morreu ainda não, eu não te matei ainda Eu não te peguei ainda não, irmão Vai fechar com o alemão, irmão Você não falou que nós é do espírito? A gente vai pegar o teu agora, irmão Não é o espírito, irmão, viemos buscar sua alma Vai, foda Vai Esse tiro, esse tiro, é nosso Pega aí, pega aí, pega aí O cara aqui de cima, o cara da água Ele não morreu ainda não O cara da água não morreu ainda, ele tá aqui embaixo Embaixo de nós aqui, ó, que vocês estão olhando aqui É nosso da moto, é nosso da moto É nosso da moto É nosso da moto É caveira, caveira, caveira Caveira, caveira Porra Não adianta, não vai sobrar ninguém na favelinha Irmão, você vai morrer, tio Se entrega, seu arrombado Sorte de vocês que eu desarmar Tá desarmado Eu quero tu, caralho Cadê tu, seu arrombado? Cadê? Cadê tu? Vem cá, vem cá Cadê tu, porra Vem, cadê? É isso, todo mundo morrendo e você falando de lambida, irmão Você é um comédio, seu morto Olha lá, ô palhação Trouxa Pega essa porra aí que a gente vai ganhar dinheiro com isso aí, vai Tá trancada essa merda Cadê a favela sozinha, irmão? Caralho É a hormona que eu peguei, irmão Deixa eu ver aqui Tem... tem dinheiro sujo Mano, peguei 167 mil sujos aqui Tá, tá, mas já vou lá embaixo Mano, que plano foi esse que a gente fez? Tá de sacanagem, porra Quem é o gênio aqui, THK? Tu é o que, seu trouxa? Foi punido com a faca Boa Não, não, não comédio, irmão Vou cagar na faca Vou cagar na faca Cadê? 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 Eu sei onde vai sair Eu sei onde vai sair Você sabe onde que ele sai? Sei, sei, sei Vambora, vambora Vambora, vamos pegar ele Eu quero ele, hein Não, não, não Eu quero o cara Cadê ele? Aí saiu Aí sim, não Ele vai sair onde? Aqui embaixo? Aqui embaixo Ô, caveira Avisa aí que é para meter o pé aí Ô, irmão, valeu aí pelos olheiros aí Gente boa, hein Esse aqui fica vivo para contar a história? Quem? Tá aqui embaixo, pô Tropele ideia comigo com a facinha na mão aqui, ó Cadê ele? Aqui é a ruivinha Pé da ruivinha ali, tá vendo a ruivinha? Vem assistindo aí, porra Onde, 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 onde? Aí eu já não sei Deve ser polícia ou comédia que chegou aí Da porta, porta, porta Para, 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 para Para Para, porra, tem que pegar Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima Tô atirando nele, tá em baixo Tá ele lá Matei, 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 matei É isso Porra Vai para cá do cara Matei, já, já matei Já matei, já matei Matei, matei, matei Matei, matei, matei Matou, matou, matou Porra Vou matar o caralho que eu não vou, irmão Tch, Tch, vem, vem Vem, vem Sobrou um, hein, mano Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mota aí, porra A gente precisa da moto Vai ter tudo Eu não sei o que você tá fazendo, Tch Você tá se escondendo Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, ó Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Nessa casa aqui de cima, ó Vou desligar aqui, tá Eu preciso de subir aqui, ó Cala, cala Cala, cala Cala o carro, cala o carro aqui, ó Os cara não tá escutando Os cara tá escutando Tem que pegar o carro Tem que pegar um carro Tem que pegar um carro pra subir ali, velho Não, não, não precisa pegar não É, os cara já tá lá em cima aí, ó Volta, volta, manda ele voltar, porra Ele tá na outra casa aqui Volta, 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 Dominique Volta, Dominique, é outra casa É aqui em cima aqui, ó Manda voltar, tem o Caveira ali, ó O outro, o irmão dele Volta Volta, volta, Braia Volta, Braia, é aqui Meu Deus, mano É essa casa aí, é essa aí de cima, é essa aí, ó Que tem... É essa aí de cima aí, é, é Sobe aí, sobe aí Essa verdinha aí, essa verdinha A verdinha Aí, aí, é isso, Braia Vai aí Vai, Braia Já peguei, já Já peguei tudo aí Então bora, vambora, fi É esse aí só, é esse aí, bora Cadê o Caveira? Cadê o Caveira? Vambora, já pegou todo mundo aí, já pegou as coisas de todo mundo Vai, vamo todo mundo junto aí Vambora, 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 vambora Aí, ó Vamo aproveitar, ninguém caiu o nosso É isso aí, caralho Vem, vem Vambora, vambora Porra, você vai ver isso aí, o que, mano? Tem coisa, tem coisa Então pega, então pega, vai Eles morreram no banco, morreram aqui Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Só olha, só olha Vai Só fica de olho, pô Coloca o olho Porra, mano Não sei aí se você tá ouvindo, tá ligado? Você tá morto, né, velho Mas... Teu banquinho deu errado lá, né? A polícia apareceu do nada Porra, é foda isso aí, velho Você tem certeza que você matou o cara da água, né, irmão? Não, da água não Matei ali de cima Que tá dando tiro É o cara da água Volta lá, gente Vocês metem bala no cara Então vamos pegar ele por trás Vamos pegar ele por trás Mata o cara, nossa munição acabou, pô Mata o cara Vamo lá, vamo lá, pô Eu não sei acho que tá, pô Vem, vem atrás, pô Vem, vem atrás, pô Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ele tá na... na costa Ele tá atrás, ninguém vai mostrar Deixa eu matar ele agora, vambora Não quero ninguém vivo Ele tá na costa do bagulho Boa, boa Não quero ninguém vivo Vambora Não, é o que eu falei Essa velhinha dos caras aí, mano Ah, eu matei ele da frente Tá dando tiro nos outros ali, pô É, arrum o jeito Aqui, ó, tem um morador aqui na frente Aqui, ó Ó, ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu Mete bala Nem ele não, nem ele não Nem ele não Ele tá aqui embaixo, ó Aqui embaixo, ó Olha pra essas costas tudo aqui, gente Ele tá aqui embaixo Procura ele, ele tá aí embaixo Tá aí embaixo, confia Tá aí embaixo Ali, Lili Aonde? Ali, pô Ali, Lili Ali na água, ali, ó Na direita, lá na frente Lá na frente lá, patrão Ah, eu acho que eu tô vendo ele Ali, patrão, na direita Na parada ali embaixo? Isso, aquela polícia que tá até ele Aí, irmão Aqui, aqui, aqui Aí mesmo Aí, cara Eu dou uma pata na água Vai, mata o cara Acabou, acabou, acabou Bora, bora Boa, boa Você quer dar alguma coisa com ele? Boa, né? Nenhum alemão vivo, bora Ele tinha uma faca Cadê o meu, porra? Cadê o meu? Ele tinha uma faca, irmão Vou catar com ele Cadê o meu, caralho? Ele não atirou em mim, não Cadê o teu? Cadê você, ô palhaço? O TH caiu O TH caiu, velho Ah, sobe aí, patrão Vambora, vambora, vambora Vambora Ele caiu na água aí com a moto aí Pega, pega Sobe aí, vambora O TH caiu na água? O TH caiu na água? O TH caiu na água Meu Deus, pega ele lá do outro lado, lá Peguei dinheiro pra caralho Peguei essa arma aqui Caralho, vambora, vambora Vambora, porra Dinheiro do banco, porra O TH machucou? Ele machucou? Não perde nada, hein, irmão Você viu que tá ruim, mete o pé, hein? Mete o pé, irmão Deu ruim, mete o pé Não perde nada aí, não Vambora, vambora Jogou a lata lá no céu, velho Caralho, que armona, velho Meu Deus, velho A gente vai pela Ponte de Madeira? 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 Não, não, não Dá pra cuder aqui mesmo Não, não Madeira é o caralho Aqui dá pra dar mais de boa Puta que pariu Puta que pariu Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Pega aqui, pega aqui, pega aqui Ai, ai, ai Meu Deus, velho A moto e o cara voou, velho Vai, 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 vai Vai, mete o pé Vai, mete o pé Vai, 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 vai Não troca ideia, não Vai, só vai, só vai Vai, vai, vai Vai, vai Ele me passou as coisas já É bom, vou tentar ir nessa motinha Vai, tenta pegar aí Que isso, velho Não, mas ele me passou as coisas dele Tá, tá Vamos adiantar Falta de polícia aqui na frente, velho Caralho, velho Voou, cara Calando lá embaixo na água, velho Mas você jogou o cara lá embaixo na água, tá? Ele caiu na ponte Debaixo da ponte Pô, irmão Não, não, não tava É, você tava na rua certa Ele viadio, pô Ele tá aí muito longe? Tá pra pegar essa pra fazer? Não, não O cara é... Vem na contramão, tá ligado? Tá na ponte, irmão Ponte mesmo, entendeu? Bateu aqui em frente, mano O cara voou, filho Ei, carteira Meu Deus O que aconteceu foi boa Caralho, irmão Quem viu, viu? Jorge Laponte Tem uns quatro ali que a gente tá entrando Deixa a arma aí, pô Eu também que a arma é assim Também Vou ter curioso pra caralho pra saber que a merda Rapaz, quando eu vi ele com essa arma, irmão Eu falei, irmão, é isso que eu quero, filho Eu me joguei da moto, filho, pra pegar essa arma Ele tentou, irmão? Ele tentou? Tentou porra nenhuma Ficou tomando tiro e continuou subindo Não usou arma não, burro Nossa, você rendeu, irmão, é isso É isso, cara Nós somos os espíritos, tá ligado? É, o espírito, pô O espírito deu certo aí, caralho Cara, essa galil aqui tá bonita, hein, mano Não vou mentir não, hein Galilzona, velho Olha isso, mano Deixa eu ver, irmão Mano Que o cara em cima da laje, velho Eu fiz só isso aqui, ó Quantas balas, quantas balas Tá só na cara dele Caiu Cara, eu tenho ainda Fiz coleta aqui, ó Fiz coleta aqui, ó Recebi 34 150 dela aí Como que esse cara tem essa arma, irmão? Curiosidade, hein? É, não sei, irmão A máfia tá comediando nós, hein? Tá, tá, irmão É eles que a gente vai pegar também Pode ficar de boa Tá vendendo arma especial pros outros E pra nós tá em greve, tá de boa Pra nós tá de greve, é É isso aí Como é que é a parada mesmo? Tu chegou junto com a mina É, e ela subiu E ela subiu e você não subiu ainda Até o que? Dois dias eu acho que ela subiu E quem é o responsável mesmo por vocês? Caveira Caveira Boa, boa, boa Caralho, mano É estranho isso aí Ele nem é de fazer isso não, pô É, pois é Você acha que ele é de fazer isso? Eu acho que não, pô Eu também acho que não Eu acho que ele só esqueceu mesmo Ele só esqueceu, mano É Você tem que chegar perto dele Ô, pô Eu cheguei junto com a mina ali Que já subiu tem quatro meses já, mano Tem que ser lembra, opa É, verdade Aí você chega e fala com ele, mano Na moral Eu acho que ele só esqueceu mesmo Só esqueceu, só esqueceu Ele... Deve ter esquecido mesmo, vai lá Com ele Beleza, eu vou ficar Vai De boa, de boa Gado do caralho Quer pagar aluguel adiantado Por que índio? Porque essa semana For para Amazonas Visitar família Entendi, entendi Quanto você quer adiantar? Uma semana ou duas? Uma Uma semana, entendi Até dia 3 Eu tô achando que tu vai voltar para a PF Para passar todo o relatório para eles Não, índio Jamás Jamás, né índio Não estarei aqui em Espírito Santo Nem em São Paulo Nem em Rio Estarei em Amazonas E Amazonas, né? Muito longe daqui Não é Minas Gerais Não, não é Minas Ah tá Tá na Amazonas mesmo, né? Amazonas Muito longe Vai voltar de táxi Igual você veio pra cá? Vou tentar, né? Boa, boa Vai gastar pouco dinheiro Meu índio Tá com pouco dinheiro Mano, faz o seguinte Quando você chegar lá Você já tá aí Mais ou menos aí na cidade Já, não tá? Mais ou menos aí? Virando um cidadão da cidade? Sim, mais ou menos Ah, vira de frente Pô, você não aprendeu a falar de frente não? Tá de costas para mim, pô Perdão Aí, cara Tô fazendo sua nuca Mano, passa numa farmácia Compre um Prestor Baba aí, velho Para tirar esses pelos do corpo, mano Mas você... Fica mais charmoso Cara do homem As mina gosta mais assim, né? Sim, gosta Aí sim, caralho Ainda quando o índio mete dança de chuva, as mina pira Aí, caralho É isso aí, pô Aí o índio é sinistro, hein? Esse aqui é o único índio que eu vejo dançar e fazer retrovoar, mano É isso aí, caralho Mas tá de boa Olha aí, índio dançando Não, não, não Eita, porra É assim que tu dança? Não, não, não Não, não, não Tu falou que é assim que dança, ué Assim, assim Já chega em minas sim Mas tá tranquilo, adianta com ele aí Pode adiantar com ele aí, a parada aí É, quem tá com a cara? Vai lá, vai lá Eu Sim, de ouro 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 E aí, você tava viajando, velho? Eu tava, mano Caralho, mano Aí sim, quando você não tá aqui sempre dá certo as coisas O quê? Que que deu? Que que deu? Que que deu? Rapaz, essa arma aqui, você acha que veio da onde? Essa aqui? Passa pro... Foi táticas, irmão Táticas atrás de táticas Entramos na favela dos caras lá E passamos os caras tudo lá dentro, irmão Da favela dos caras? Não teve nenhuma queda nossa, irmão É, irmão Tipo assim A última vez que eu tava aí Foi no dia que ia ter invasão aí, sabe? Ah, entendi Mas ninguém invade aqui não, mano Que nós é daqui E quem é daqui não é de lá, entendeu? Pode crer Pode crer, pode crer, mano Aí deu bom então as paradas Ah, deu bom, né? Foi o quê? Quem é um manja que manja de táticas, tá ligado? Quem é? Você Foi você sim Não sei nem como é que deu certo Foi por sua culpa mesmo que deu certo Você não tava aí? Seu trouxa do caralho Deixa eu dar um corte aqui e já volto com vocês Calma aí Ó, eu vou chegando mais perto e ele vai ficando mais palhaço igual você Olha só, ó Ó, ó Ó lá, ó, ó Ó Já vou chegando perto e já tô vendo o olho vermelho já Já tô vendo o olho vermelho Vai virando na cara dele, vai virando Até lá, vamos ver a reação dele de longe, vai Vamos ver, vamos ver Vamos ver a reação dele, ó Tá vendo que é palhaço? Tá vendo? Não tem pé Tá vendo? O cara que tem pé mas não tem tornozelo Ó Vai indo, vai indo Tá vendo que é palhaço É Ó Falei, ô Robinho, dá um papo Visão, mano Suave? Suave É então, mano Tava querendo entrar pra caminhada aí, tá ligado? Por que você tá dando stun aqui, irmão? Como assim? Tá indo pra trás do nada aí Parece que tá solucionando Parece que tá lêvado Tô suave Boa, boa Tá solucionando Tá solucionando É então, tá ligado? Tava querendo resumir com vocês aí Entrar pra caminhada, entendeu? Sem pé? Porra Não, pô Só tô descalço mesmo, entendeu? Tá Mas se quiser colocar em chinelo ali Tá pedalado que perdeu com o tendão, né? Pode crer, mano É O que que tu sabe fazer? Ah Passa uns corre aí, tá ligado? O que tiver pra fazer aí, nós resume no bagulho, entendeu? Se resume no bagulho Não tá ligado, né? Pode crer, pode crer, irmão Menorzinho não tá ligado, né? Tá sinistro então, né? Já matou alguém, irmão? Eu já, mano Quantos? Ah Alguns Alguns quantos, pô? Uns quatro, sim Mas antigamente Menor aprendiz ainda, hein, irmão Não, faz muito tempo isso daí Pelo que ele falou ali, ele é correria no movimento, tá ligado? É que eu não lembro muito, não Ele é o quê? Ele é correria no movimento, pelo que ele me falou aí Correria no movimento Tem que ser, né, pô Diz ele que esses dias ele fez mais de 50 mil em caixinha aí Quem? Quem? Esse aqui? Esse menor aí Em caixinha Não é Caralho Que parada É, pô Que parada Eu cheguei na cidade esses dias aí Mas é tipo assim, eu tava meio afastado, entendeu? Aí eu fiquei Deve tá Tava viajando, entendeu? Uhum Mas aí eu fiz 150 mil, mano Cara, idiota da porra, mano Fez o caralho, moleque É isso que eu nem tava chegando aí muito, tá ligado? Você nem tava fazendo isso e já tava fazendo esse dinheiro todo É, eu tava só nos caixinhas Ah, pô Nisso qualquer palhaço faz, seu trouxa do caralho Pô, então você rouba pra caralho então, né, velho? Claro, tá ligado Você deve ser sinistro então, pô Aí, mano, aí Aí eu te pergunto, olha pra trás Ah O que que tá escrito? Nós tá só É, mano Eu nem cheguei Tá vendo como é que é, mano? Já começou errado, tá ligado? Não percebi o bagulho É, complicado Mas tá tranquilo, mano Vou te tacar na rua aí Já que tá o cara do ladrão, né? Você não é ladrão? Sou mesmo Tá ligado Ah, então demorou então Vai trazer uma Ferrari pra nós, não vai não? Vou, vou trazer uma Ferrari Ah, então vai lá então Uma horinha, vai lá Mas tem que trazer uma Ferrari mesmo Ué, ué Você acabou de falar que vai, caralho? Mas aí eu não sei Ué, eu não entendi teu lado Sozinho Ué, você não é ladrão, caralho? Dá teu pula A gente é de vermelho, mano A gente gosta de... Sozinho, não Carro super então Mas, tá Vamos ver se eu acho Carro de alto nível, tá ligado? Aham Quero sentar e sentir que eu estou na nuvem, demorou? Pode ser moto carro ou tem que ser carro mesmo? Tem que ser carro, irmão Carro? Carro? É Vou ter que ver aí se eu acho por aí Tem que ver aí? Ah, tem uma hora, até o pulo Mas se eu não achar, o que que eu faço? Ah, aí, irmão Aí eu vou entender que tu não é ladrão, porra Todo mundo aqui pra entrar aqui fez alguma merda, irmão Pode ir pra Então Vai lá, mano, você tem 59 minutos Suar, mas não Já perdi um já parado aqui Suar, mas não Já vou lá então Vai lá, vai lá Você tá mancando, hein, mano Você tá bêbado Já perdi 10 minutos, então Cuidado, hein Pera, e esse aí não volta mais nunca Esse aí eu sei que não volta Carro de altura do mundo Caralho, o cara Falei que o cara tá na ferrari Falou de boa, vai Porra, isso aí é sinistro, vai Eu nem vejo ferrari na rua, vai Caralho, bando de idiota Ficava tudo parado igual um idiota, mano Boa, garoto Boa, garoto Vai lá Acelera Acelera, irmão Tá empurrando Vai, vai, vai Queima o pneu 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 Tá queimando Tá queimando o que, moleque? Sim Acelera e freia ao mesmo tempo Isso, pô Não dá não, velho Vai, moleque mula Porra Tá, vou ter que Aê, caralho Vai, vai, vai Continua Vai empurrar, vai empurrar Ai, meu Deus do céu Oi Tô Voltei Tem um menorzinho ali que não quer falar pro pessoal assim não Então é melhor tu ir lá Guys, antes de terminar eu vou lá na praça lá ver a parada em 4K e já vou terminar esse vídeo Demorou? Que a gente vai fazer umas paradas aqui no sexta-feira, tá ligado? Meteu o louco, mano Já bom E antes de acabar Falei pra vocês que eu queria ver a praça aí, né mano? Olha que louco, mano Tá com o tema de Halloween, mano Vamos encostar ali Lógico, eu tô com o meu disfarcezinho de taxista, tá ligado? Augustinho Aí, ó, vambora Mano, olha que doido isso aqui, velho Olha isso, mano O tema de Halloween, cara Eu acho que vai ter alguma coisa no dia, hein, mano No Halloween, talvez a gente vá gravar, hein, mano Olha isso Como é que ficou a praça, velho Ficou muito bonito, mano Olha aí ABCD roleplay O que que é roleplay, mano? Caraca, o que que é roleplay, cara? O que é que é pra rolar o play? Deve ser pra rolar, né Uma rola Rola de play Fora de crer Pode escrever, deve ser alguma banda Rola de play Acho que eu já vi isso Vamos ver aqui Olha essa torona Carai, doido Ficou bonita a tora ali, hein, mano Carai, esse nome Halloween Carai, essa abóbora aqui sinistrona, mano Dá pra entrar dentro dela, não? Deixa eu ver, deixa eu ver Não dá não, ó Nossa, ficou doideira isso aqui, hein, mano Eita porra Olha que doido, mano Olha essa abobrona aí Vai lá, pode tirar foto, hein, mano Halloween, carai Quando for no dia de Halloween Vai, vai Trouxa Olha o cara, olha o cara Querendo pegar meu carro Trouxa Sem encostar o mato, irmão Olha aí, ó Doido, vamos ver mais aqui pra dentro aqui, ó Carai Botaram até negócio de cara, tá ligado? O cara que não está entre nós aí, mano, ó Um monte de negocinhos Matinho tudo morto, pá Mano, ficou bonita a praça, hein, ó De noite deve ficar mais top, mano Sabe o que eu vou fazer? Não vou fazer Dá muito trampo esperar ficar de noite pra gravar pra vocês Vocês não merecem, não Então vocês estão vendo de dia mesmo, tá ligado? Se ocasialmente, ah, pá Aí vai ter de noite, tá ligado? Não vou perder meu tempo com isso, não Demorou? Olha aí, ó Ficou maneiro a praça, hein? Gostei, mano Temazinha, pá De Halloween Se tiver evento a gente vai gravar, demorou? Então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou Até o próximo vídeo E respeite o taxista aí, mano A gente é trabalhador, tá ligado? A gente trabalha pouco, tá ligado? Ganha pouco, tá ligado? É um táxi aí que não dá muito dinheiro, tá ligado? Então é nóis Valeu, falou e fui, irmão Tchau, tchau